Não sai de mim, Senhor, que eu me perco na canção Meu cantar não tem um sangue, sem o teu amor por mim Diga pra mim, Senhor, que não vais me abandonar Se o inimigo me acusar, como vou me defender? Senhor, se saíres de mim, perco a batalha Como posso caminhar pela fornalha? Com certeza o fogo vai me consumir Senhor, sem a tua presença o meu coração Fica frágil, vulnerável, sem razão Como posso eu viver sem teu amor? Me diga Aleluia Não sai de mim, Senhor, que eu me perco na canção Meu cantar não tem um sangue, sem o teu amor comigo Diga pra mim, Senhor, que não vais me abandonar Se o inimigo me acusar, como vou me defender? Senhor, sem saíres de mim, perco a batalha Como posso caminhar pela fornalha? Com certeza o fogo vai me consumir Senhor, sem a tua presença o meu coração Fica frágil, vulnerável, sem razão Como posso eu viver sem teu amor? Me diga Música 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 Legenda Adriana Zanotto